Seja bem-vindo ao canal Loterias de Cafácio, amigo apostador. Um canal para você receber jogos prontos para apostar nas Loterias da Caixa. Ajude a manutenção do nosso canal. Conte com a gente, nós contamos com você. Preparamos para vocês um desdobramento de 20 dezenas com 5 dezenas fixas. São 13 jogos prontos de 16 dezenas para você copiar e apostar na Lotérica de sua preferência. Com chances de acertos de 14 e 15 pontos. Números variáveis são 15 e números fixos nós usamos 5 dezenas fixas para esse desdobramento. Lembramos a todos que é importante o seu like para divulgar cada vez mais o nosso vídeo. Segue 13 jogos prontos de 16 dezenas para você copiar e apostar na Lotérica de sua preferência. Loterias de Cafácio desejo então a todos vocês boa sorte. E para você que é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se no canal, dar seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas dicas da Loterias Fácil. E você que já é inscrito no canal, dê seu like, senta o dedo no like para ajudar o canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Desejamos a todos vocês boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.